É uma cultura que, de repente, tinha preconceito e ela não era aceita em alguns ambientes. Por isso, o lugar mais livre que o pessoal achava era realmente as quebradas do gueto, era a rua, eram as praças. Servia como ponto de encontro daqueles jovens que se reuniam e daí eles saiam para se divertir, para divulgar para as pessoas o lado bom da cultura da dança b-boy. A gente pega, faz um gato lá no fio, na rua, na praça, estira a passadeira, põe o som e treina, direto. E por isso é que a nossa cultura é uma cultura de rua, porque nós temos mais uma expressão ativa do nosso nicho, tudo mais pelas quebradas, pelos guetos. A rua tem um papel fundamental na dança, é como se fosse o habitat natural. Nós apanhamos muito na rua dos homens, fomos presos várias vezes. Falam que é vagabundo, que a polícia chega, a banda parar. Só que você ir num lugar, você apanhar e ir preso, e no outro dia você tá lá de novo dançando. Isso aí pra mim não é divertimento, isso aí pra mim é resistência. O esquema é não desistir. Depois, nós começamos a sair nas mídias, em jornais, revistas, até na própria Globo. Em 84 nós fizemos a abertura daquela novela Partido Alto. E a partir daí nós começamos a ser mais respeitados na rua, porque aí já não éramos tão desconhecidos pra a polícia, pra todo aquele pessoal que pensava que era dono da rua. Eu represento o DF Zulu Breakers, que é um acril de dança, que é oriundo da cidade satélite de Ceilândia, em Brasília, Distrito Federal. O DF Zulu, ele vem com trabalho desde o ano de 89, em trabalho social perante a comunidade, que a gente usa a dança pra mostrar caminhos aos jovens e aos adolescentes na sociedade. A criança vai mudando completamente, né, porque ela entra com uma autoestima superbaixa aqui na casa, e através das oficinas, como a dança, ele vai mudando, né, a expectativa dele, vai aumentando. Dentro da dança, se eu chego chateado, sei lá, magoado, triste, rapidinho a gente se alegra, porque você vai estar dançando, você vai estar convivendo com diversas pessoas, diversos alunos ali, que na verdade são todas amigas, inclusive. É um processo assim, meio que rápido, né, de gostar da dança, fazer parte de um grupo de dança. Então, o nosso relacionamento, por vir da rua, por vir do gueto, por vir de uma maioria favorável financeiramente, fazendo trabalho, estudo, enfim, condições sociais, essa é a nossa conotação. A gente tem um personagem dentro do show do Racionais, que ele representa o quê? Ele é um personagem, que usa uma máscara, ele usa uma roupa toda simbólica e tal, e ele é a dança. E ele leva o barato da dança, do funk, do pop, do lock, certo? Pra que? Pra plateia ver a importância da dança dentro de um contexto de música, rap, certo? Então, isso é pra incentivar os outros monos, a gente já tem um monos que dança, é pra incentivar os outros monos a dançar. É uma satisfação estar presente aqui e vendo, depois de tantos anos que a gente lançou a dança de rua no Brasil, está continuando, está prosseguindo os trabalhos e hoje aqui é mais uma dessas etapas. Muita coisa de hoje está bem melhor do que antes, lógico, porque hoje nós temos bastante informação sobre como podemos fazer o conceito da rua e o conceito da história do b-boy ser mais adequada para o nosso ser. Cada um está desenvolvendo por um lado, existem várias facções de dança dentro da própria dança, então seria muito interessante o que todos tenham todas as informações e é essa a nossa briga hoje. Na verdade, há condições de você viver da dança, se você se organizar e tal. Imagina os moleques no farol parando, o carro para no farol, aí chegam os moleques com um carrinho, com a caixa, colocam, apertam o play do CD e eles começam a passar todo mundo junto, dançar junto. Daqui a pouco só passa um recolhendo com o boné, mas é lógico que também não vai querer que todo mundo, a gente não tem essa pretensão de achar que todo mundo vai começar a aprender a dançar e vai viver da dança. Vai viver de cultura no Brasil, é osso.